Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na XRacing, é só ver a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço! Oi meu chapa A Thaís trafega pela ponte Pencil de São Vicente Ela está levando a sua cachorrinha para uma consulta no veterinário A cachorrinha está presa com mochila de um campo E está com óculos de proteção Deixa eu abrir esse retrovisor Thaís, é proibido andar com o cachorro? Não tem nada na lei Mas... Mas você está no vídeo em quadro de moto Então... Fudeu, não? Poder, poder, poder... Não pode Ai... E agora, se pode? Sabia que eles iam... Bom dia, Flay Bom dia Vou pegar aqui online, tá? Ó, esse daqui é da Liga do PBR Pô, queria ver o cachorrinho Aí, aí É, fica na mochilinha, né? Tipo um bebezinho mesmo Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Tô com vontade de meu bichinho Os cachorrinhos estão na casa do meu sogro, mano Porque... Olha o clima Ah... Eu vou viajar Quando eu vou nação, eu vi, eu vou liberar A chuva é fria sem capacidade Me tira uma dúvida É que vocês não falaram nada Eu vou perguntar Isso daqui pode? Do jeito que está? Porque não tem nada no CONTRAN Que fala que não pode Só na garupa e no colo Ela tá numa mochila apropriada e tudo mais Assim, eu não vejo problema Agora eu não sei o que diz a lei Aham Não sabemos de tudo Porra, aí é foda, né? Passou do bagulho, voltou, né? Aí é foda Mas é bom pesquisar, dá uma olhada É de ver só pra segurança dela É, não Quando eu tô levando ela pra uma consulta Então eu vou bem devagarzinho com ela Mas é bom pesquisar, às vezes Tá bom Obrigada Não localizei nada de específico Sobre o transporte de animais e motos No Código de Transporte Brasil Porém o artigo 235 Diz que é proibida a condução de animais Na parte externa do veículo O artigo 252 Proíbe o transporte de animais Entre os braços e entre as pernas Os casos acima são passíveis De multa média e grave Com isso, acredito que não seria permitido Se alguém souber de mais alguma informação Deixe nos comentários Ela procurou o problema De espagar De bem, né? E ela É de bem, né? Pô, a Petinha Sem poderá Pra ele Eu vou te falar Ela fazendo a pergunta Já dá aquele corte, né? Porque tipo, porra Mas o policial falar também É bom pesquisar Pra evitar problema É absurdo Os agentes da Guarda Municipal Seguem para averiguar Uma denúncia realizada Via telefone 153 Um indivíduo em um carro branco Estaria fazendo disparos De arma de fogo Pra cima Em via pública Que isso Porra, aí é loucura É a porta ali Ali? Aqui? É Cicão E aí? Esse malandre não? O veículo está no visual O cara está no visual O cara está no visual O veículo está estacionado Vou localizar o proprietário O proprietário do veículo Está dentro de uma tabacaria Boa noite Câmera de segurança Do estabelecimento Ih, caralho Liberou a câmera, mano Escondendo a arma Ih, caralho Tô na foda Todos os ângulos, hein? É a primeira coisa que ele vai olhar Embaixo do bagulho É o lugar de lulú É o lugar de lulú, mano É o lugar de lulú, mano Pode meter o grão Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Debaixo de onde ele estava sentado Eu estou colocando a mão na cabeça Mas meu carro está aí, irmão Vocês vão me prender agora? Pode falar Eu localizei a arma Eu disparei a arma de fogo Então vocês estão me prendendo por causa disso? Ah, aqui, irmão Eu estou quieto aqui, irmão Está aberto Tá, pode vir Caralho, cara, mano Que co-cuto De boa De boa, até de boa Eu só me coloco aqui, eu estou no respeito Eu vou respeitar vocês, vocês estão ansiados Tudo bem, eu entendo que vocês vão ficar aqui, irmão Eu sei que vocês estão fazendo o trabalho Eu vou respeitar vocês Desculpa, qualquer coisa O que é o chão, moleque? Que loucura, os dois do Remóvel Caríbrito 12 foram encaminhados A 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí Passa Você tá levantado aí? Marque uma boa aí Desculpa, cara Você é roubada? Não, é minha Abaixa a placa então Vou mandar certo Beleza? Desculpa, viu? Desculpa, viu? O Botox informou que veio levantar a placa para tirar algumas fotos da moto E tinha esquecido de voltar ao normal Dessa vez ele deu sorte Mas acho que se for pego de novo Desse jeito a conversa vai ser outra É, né? Tá checando Quatro com o Sporting Cabreú Tentam se evadir da Getan Grupamento Tático em Ação de Motociclista Alô, não deu caralho Essa câmera aí, primeira pessoa, né, mano? Calma Ele vem legal Puxou a marcação ali na frente Puxou a marcação ali na frente Puxou a esquerda Vamos, olha, vamos com a Getan A gente acompanha uma certa distância para tentar prevenir qualquer destino do indivíduo Ele pode cair, virar em uma rua até nem não atirar Puxou, chegou perto do lugar mesmo A rua está baixa Vai por 28% Na estrada o cenário já muda Ele não tem pra onde escapar Não tem Brasil Catario 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 O ruído do vídeo que tá abafando, o vídeo tá gravado é foda, só vai ficar assim, tem muito o que fazer Fique com medo do seu policial Olha isso, quanto mais policial ele desloca pra ir atrás dele, mais raiva os caras tem O indivíduo tentou fugir por não ser habilitado, todas as medidas administrativas foram tomadas E mais uma perseguição aqui de novo, agora é viatura Caralho, tiro? Caralho, abriu fogo? Um indivíduo em uma moto com placa levantada tenta se evadir da polícia, o policial faz disparos de projeto de um não letal Em Ribeirão das Neves Toma Caralho, o pônei que se foda, né, mano? Esse cara, mano, ele caga Você tá doido? Que isso, mano, pegou logo a... Pegou logo a etiquetinha Etiqueta do cozinho, mano Então já vou entrando lá na barra da viatura lá Caralho O indivíduo foi encaminhado ao DP onde todas as medidas administrativas foram tomadas A moto foi recolhida ao pátio Trafegar com a placa oculta ou ilegível é passível de multa de 293 reais Caralho, remoção do veículo pra regularização Levanta Esse motoca é ultrapassado por outro motoca que reclama e depois ainda tira sarro dele Em Pajussara, Natal, Rio Grande do Norte Provocação, provocação, trash talk E agora fodeu E virou perseguição Ih, 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 bicicleta, bike Caralho Veremos daqui a pouco Puta que pariu, velho Ih, fodeu Passou pela polícia Achou que tava tudo bem Agora o cara vai passar de novo Ele fica na faixa que é exclusiva pra conversão à direita Neste 3 são apenas duas faixas Nossa Cara, eu vou te falar A alegria que esse cara aqui da moto tá sentindo do rival dele Está sendo... está perturbando a polícia é absurdo Ele tá feliz pra caralho Toma Olha que ele tá feliz pra caralho Moleque, caralho, dos dois lados Sorrindo a cena, caralho, olha isso, velho Tem canal? Ih, fodeu Olha só, olha a merda Escapo furado é absurdo, tá? Essa brincadeira saiu caro pra ele pilotar a moto com calçado que não se firme nos pés Chinelo É considerado infração média com multa de R$196 Isso aqui tamo em Roma, né? Isso aqui tamo em Roma Aqui tamo em Porto, Porto, Portugal Uma toca através da consola recém comprada Vogue É Vogue ou é Voj? É Vogue, né? 525 da SX, pela cidade do Porto Lá do Porto Oi, meu chato Tá rolando a gravação, gravando a gravação Vou fazer aqui uma reportagem É, mas vai, toma Ia fazer um bocado de barulho pra aqui, não? Boa tarde, seu condutor Boa tarde Tem carro de condição? Tenho, tenho Temos aqui a fazer uma reportagem a noite Tem que andar devagar? É, acho que é essa O carro de condição O carro, peço desculpa Tá aqui Tá a trabalho? Ah, não Não, não, não Tá a filmar a câmera Diga, tá Quero que tu se queres desligar? Não, não deixa a desligar Ah, peço desculpa Vim aí a brincar com a moto Um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho Conturação Obrigado, meu irmão, tamo junto Posso passar? Não tenho nada com as filmagens Ok, vou cobrar o primeiro Está bem? Está forte Um bojo Fazer pouco barulho que é para nós Ele foi liberado e só ligou a moto lá embaixo Caralho, humilde, papo reto Para não atrapalhar a filmagem, né? Que estranho Que estranho Deixa eu te falar, irmão Papo reto Pode ser no Brasil, em Portugal Na China, nos Estados Unidos Japão, México O ser humano é tudo igual, né, velho? Não tem jeito, mano O ser humano é tudo igual, velho Porra, ficou com o cu na mão Agora ele está cheio de risada Cheio de risadinha Para quem não conhece Essa moto é um modelo 498 cilindados Na marca chinesa Vogue Vogue Não sei Então você aí, não? Ser humano é... Ser humano Opa Os policiais seguem para abordar um indivíduo Que foi visto empenando a moto em via pública Em Ribeirão das Neves, Minas Gerais Segura, segura Que isso, irmãozão? Meteu a... Meteu a doze para jogo Ah, boa Isso aí Continua empenando Continua Foi esperto, pelo menos Você parou, né, velho? Você foi esperto Põe a mão na cabeça Deixa eu te falar Não consigo ver Todo é respeito, né? A polícia mineira Não salva os policiais mineiros Mas, pô, moleque Mineiro falando é muito foda Tá ligado? É absurdo, pô O cara, porra Esses enquadros de mineiro me pegam, mano Foi esperto, pelo menos Você parou, né, velho? Você foi esperto Põe a mão na cabeça Simpático sempre Põe a mão na cabeça Vira de costa Chega lá na parede Pelo menos você parou Porque se você não parasse Nu Se tu não parasse Nu, Zé Tava... Empinando a moto Sem placa Você não vai na parede E você não vai na parede E você vai na parede E você vai na parede Capitão Veloso Salve Aí Se você não parasse Já tá comendo tudo Nossa senhora Você é habilitado Você é habilitado Você é habilitado não? Cortou os caras Quanto anos você tem, filho? Dezenove Dezenove? Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Entra lá Entra lá Entra lá No xadrez da viatura Você tem dezenove anos Não, não Depois você fala Você vai lá Depois você volta Preso 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 Você tá preso Além de não ter habilitação Você ainda começa a fazer Empinar pra tudo que é lado Presepada Colocando um bocado de gente em risco Né? Aí você não quer ainda cometer o crime Você não é o 309 aí? Então vamos lá 244 aí 244, 309 Que... Você não é o 309? Você não é o 309? Bora lá Ok Deixa eu falar Essa pergunta É uma pergunta... Milionária Você não é o 309? Lá E a resposta dele É ficar sem a resposta 309 é o quê? É o 309, irmão Lá Tanto as cara pro maluco derrubar Ele tinha que derrubar logo o cara da polícia Puta Que pariu a merda E eu vou ter que fazer outro gato aqui, mano Pra mim não ter que dar uma voltona de novo Tá ligado? Só deixa eu ver se não tem CT nem rodoviário pra lá Ai meu cheiro Ah Vou voltar de novo, moleque, pelo amor de Deus O que é isso? O que é isso? Acaba a boca Só deixa eu ver se não tem CT nem rodoviário pra lá Ai meu cheiro Deixa eu... Já acaba Já acaba Já acaba Já acaba nesse momento Tchau Tchau Tchau